Fala galerinha guerreira! Meus queridos, em comemoração à proximidade dos 60 mil inscritos no canal do Sr. Otávio, eu vou sortear, certo? Para a inscrição de número 60 mil, eu vou mandar a camisetinha do canal, certo? Claro que não podemos esquecer, 24 graus, número do amigo, uma inscriçãozinha, só o estudo salva, que é a pura verdade, a gente sabe disso. E, ó, também vai ter uma outra camiseta para uns inscritos de maneira geral, assim aquela galera que está inscrita há muito tempo já, né, tem a chance de ganhar a sua camiseta também. Quem for na fanpage do Sr. Otávio no Face e curtir, para essa galera que vai curtir a fanpage, vamos distribuir mais uma também, certo? E aí tu chama a galera toda, chama os babacas todos da tua rua, certo? Aquela galera que bota 19 graus no inverno, né? Vê se a gente cura essa galera, certo? Beleza? Chama os vadio que não querem estudar, vamos se inscrever lá, o canal está melhorando a cada dia e vai ter surpresa, certo? Logo, logo teremos surpresa, até o meio do ano, no mais tardar, eu vou trazer um serviço bem legal para vocês, como eu já dei dicas anteriormente. Beleza, pessoal? Um beijão, bons estudos e até a próxima!